Voltando para tratar daquele bom e velho assunto. Viagens, avião, passagens aéreas, cancelamento unilateral, datas, remanejamento, reaproveitamento, comprei com milhas. O que regula esta relação entre mim e a empresa que me fez a venda? O contrato que firmei com ela, tá? É essencial que você, quando for fazer esta negociação via internet, guarde para si o maior número de informações possíveis para que você possa se preservar de situações como essa, tá bem? Hoje, se você for procurar a companhia aérea, ela vai dizer assim, procure a empresa que te fez a venda. E começa um grande jogo de empurra e o consumidor final é sempre o que fica por último. É o maltratado da história, tá? Então, o que acontece? Se você estiver nesta situação, o que é valioso? Pegue tudo o que você tem, veja de fato qual será o seu prejuízo. Se é possível para você compor-se com a empresa dentro daquilo que ela eventualmente vai te oferecer, porque é possível que venha, ser feitas algumas sugestões de remanejamento, aproveitamento, emissão de novas passagens, pagamento de valor complementar, vai se tentar de tudo. Mas a escolha é tua. Você comprou por um produto, aspas, serviço, ok? Transporte aéreo. Você tem direito ao cumprimento daquela oferta. Você não obteve o cumprimento. A empresa tem que responder de alguma maneira sobre isso. E é valioso que você busque, sim, os seus direitos, tá bem? Não deixe. Vá atrás, especialmente se você tinha ali depositado, evidentemente, um sonho, né? Os sonhos precisam ser valiosos e honrados. Afinal de contas, a gente não compra passagens aéreas a título gratuito e não planeja viagens sem qualquer razão. Então, vamos lá. Se vocês precisarem, a gente está à disposição, tá bom? Deixa aqui, comenta com a gente, cair, não cair. Conte pra nós se você já teve semelhantes situações. Mas vamos lembrar sempre. O CDC está sendo aplicado para as viagens nacionais. Isso nos ajuda. A interpretação consumirista no nosso país é algo saudável, tá bem? Então, vamos trabalhar em seu favor. Caso você queira, a gente está aqui à sua disposição. Interage conosco, vem cá. Deixa um, meu Deus, tô nesse pacote que eu faço agora, que a gente te responde. Deixa um, meu Deus, tô nesse pacote que eu faço agora. Deixa um, meu Deus, tô num branco e eu faço agora. A gente está aqui atrás disso. Então, vamos lá. Obrigado.